Música Vejo onde estou e a verdade se ocultar Procuro onde vou, sei que nunca está lá Tesouros de um porão que temo me encontrar Mas tudo é tão cruel que eu penso em me entregar Mas o meu peito diz pra mim Vai te arriscar pra ser feliz Traz entre a luz a dor no olhar Que vai valer Mas o meu peito diz pra mim Vai te arriscar pra ser feliz Traz entre a luz a dor no olhar Que vai valer Música Música